Xande, infelizmente vocês não chegaram aqui a disputar as finais do LCQ, né? Na sua revisão, o que faltou para o NIP para conseguir passar e efetivamente conseguir chegar aqui nas finais para jogar em frente ao público? Olha, eu acho que a nossa vontade, principalmente por ser um evento como esse, era muito grande. Eu acho que foi esse que pegou um pouco a gente. A gente não devia ter perdido para a 9Z, é um time bom, mas a gente sabe que a gente é superior, então a gente tropeçou, acabou caindo para a Lauer. E na Lauer a gente pegou uma VK, onde a gente abriu 1x0, segundo o Mapoa estava um jogo tranquilo, um 9x6 eco deles. Mas eu acho que o que afetou bastante a gente mesmo foi só o psicológico, e não o psicológico de se abalar com o jogo, mas sim em querer muito estar aqui, em saber que estava muito perto. E aí eu acho que quando começou a desandar, perdendo o eco e tudo isso, mexeu com o psicológico, esse fator de que todo mundo queria estar muito aqui, achava que a gente conseguiria, então pegou um pouco. Xande, você é um dos caras que já jogou bastante torneios internacionais, tanto no CS, e também jogou agora no LCQ e também contra a Cru, para tentar a vaga em Copenhague, né? Em relação ao ano passado, quando você estava na FURA e agora no NIP, outros times que você já enfrentou, qual a maior diferença que você sentiu do ano passado para cá, né? Olha, eu acho que no Brasil a única diferença que eu sinto é que todo mundo melhorou, os times evoluíram, principalmente o TBK que está jogando no evento, está jogando muito bem. Acho que foi mais uma evolução mesmo, individual e coletiva, pelos times que têm se mantido junto e mais tempo o cenário se solidifica mais. Acho que essa foi a maior diferença e lá fora, acho que lá fora os times não respeitam a gente, querendo ou não a gente da NIP. Agora deu uma decaída nessa derrota, mas muitos times respeitam, jogam para trás e lá fora não tem isso. A própria Cru, que venceu a FURA, mostra que a gente tem nível para trocar, a gente é igual, melhor, pior, depende do momento, mas eles não respeitam e eles estão sempre com a cabeça no lugar. Acho que essa é a maior diferença do cenário passando e se solidificando. Falando da Cru, você já jogou contra eles ano passado no Champions, quando você estava na FURIA e jogou agora nesse mini last chance que a gente teve. Você sentiu alguma diferença no time ou foi algo mais dentro do jogo, mais tática? Olha, na época da FURIA a gente teve chance de ganhar o jogo de 2x1, contra a CEN a gente não é a mesma coisa, só que naquela época da FURIA acredito que tinha muita coisa alt-game, nada muito grave, mas o time estava um pouco, porque a gente vinha batendo na trave muito e isso afetava a gente. Então a gente ficou bem perto de fazer uma campanha muito boa de ganhar da Ascension, que a gente estava ganhando, e também da Cru, deixamos passar. E agora com a NIP, que a gente acabou tomando 3x0, eu não gosto de dar desculpa, a Cru está ganhando de todo mundo, principalmente do Brasil. Eles são um ótimo time, para mim um dos melhores do mundo. Só que a gente teve muito problema alt-game lá, assim com a organização, com o evento, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu, mais ou menos por cima, sobre não jogar do palco. Acabou, infelizmente, um deles contraiu o Covid um dia antes, o público foi cancelado de última hora, querendo ou não, a gente tinha mentido, as fãs brasileiras estavam indo para lá. E foi isso, acaba que é sempre no detalhe, e quem está mais preparado e mentalmente forte, acaba saindo com a vitória. Falando sobre o restante de 2022, vocês vão continuar a treinar, vai ter mais algum campeonato para vocês? Como é que está sendo o foco para essa reta final? Então, a gente está no aguardo para ver o que vai sair aí, né? A notícia que a gente tem, principalmente, da empresa, da Riot, é que vão aparecer uns campeonatos ou outro, todo mundo está falando de um ali que vai chamar, de outro que vai aparecer para não deixar o cenário parado. Mas a gente não tem nenhuma confirmação aí, então, claro que a gente não vai parar de jogar, tem que continuar treinando, vamos treinar mais leve, vamos dar uma folga de uma, duas semaninhas e vamos voltar. Porque caso apareça, a gente não esteja despreparado e em desvantagem, mas nada confirmado ainda. Em nossa cabeça agora é que a franquia dê tudo certo, o pessoal fica fofocando muito aí de que vai ser orgs brasileiras, não tenho tanta certeza disso, mas é isso. Espero que dê tudo certo. Você já puxou aqui as franquias, né? Não falando do NIP em si, mas o que você acha que essa mudança do sistema de franquias da Riot pode afetar no cenário mundial, né? Algumas pessoas têm um receio de ter uma divisão maior das ligas internacionais para as ligas domésticas, né? Que pode ter uma divisão muito grande. O que você pensa? Olha, eu acredito que a franquia, em alguns casos, ela pode ser prejudicial, como no LOL, que o LOL é um cenário, o cenário brasileiro é bem fraco, bem inferior ao de fora, então acaba que a franquia em si prejudica eles, porque eles não tem como evoluir e eles ficam um pouco para trás e sempre, sempre chegam com menos vagas, menos seed e acabam se complicando sempre. No caso do LOL eu acho ruim, no caso do Valorante eu acho bom, porque a Laude mesmo provou que os brasileiros são um tiro um, na minha opinião, então a gente sempre acaba tropeçando, mas sempre ficando quase fazendo bons jogos, tendo chances de ganhar de qualquer time, então pra mim não vai ser algo que vai prender a gente num cenário inferior, então pra mim vai ser positivo, e o que eu sempre falo é que o pessoal pensa que o Brasil vai ficar um pouco largado, isso e aquilo, mas também tem que pensar um pouco nos jogadores, nossa carreira é muito curta, então eu tenho 27, eu penso em aposentar com 32, espero estar em nível até lá, só que tem chance de eu aposentar antes, e aí eu vou fazer o que da minha vida? E a franquia dá uma segurança maior pro jogador, dá uma condição melhor, seja financeiramente, seja algo mais profissional, dando certo pra quem for pra franquia, vai morar fora, pra isso, as pessoas tem que pensar um pouco na gente também, eu sei que fãs, eu sei que cenário, mas é aquilo, tipo, quem pensa nos jogadores? Claro que, pô, a gente tem uma vida boa, a gente luta pra isso, a gente tem, pô, o carinho que eu tenho aqui, mas eu faço por onde, e é isso, mais qualidade pra gente, acho que é melhor também, acho saudável. Falando agora um pouquinho do Last Chance, né, a gente tá aqui no ginásio do Ibirapuera, como é que você tá sentindo o calor da torcida brasileira, né, a gente já viu ontem aqui no sábado, você tava com uma fila de fãs pra te conhecer, pra dar um abraço, pra te elogiar, você realmente já tem uma coleção de fãs nas redes sociais, nas suas streams, como é que pra você, finalmente, sentir esse calor e o carinho da torcida, que tá sempre te apoiando? Olha, foi, eu esperava, claro, um carinho, eu sei que tem muita gente que manda mensagem e me apoia, mas não esperava o tanto de gente, tô muito feliz, o pessoal da Riot, toda vez que vai começar um jogo, eles tem que me esconder pro pessoal entrar pra assistir o jogo, então, nesse momento eu vejo o poder que eu tenho, sabe, tipo, no quesito, o carinho que o pessoal tem por mim, a importância que eu tenho no cenário, e foi gratificante, me surpreendeu o número de pessoas que fizeram isso, e é isso, é muito bom pra mim, e muitos deles também viram que, tipo, eu perdi, e mesmo assim eu tô aqui dando carinho pro Santos, eu podia estar só em casa, saindo, fazendo o que eu quiser, e eu tô aqui pra dar carinho pra quem me apoia a carreira inteira, e também passar um pouquinho pro pessoal, tipo, todo mundo que me conhece sabe, sabe que eu sou humilde, que eu dou carinho pra todo mundo, e o pessoal na internet gosta de me criticar bastante, então é sempre bom estar com esse contato mais próximo, pro pessoal realmente conhecer quem é o Xande, sabe. Agora falando um pouquinho do Xande, né, você tem uma carreira, teve uma carreira bastante consolidada no CSGO, né, e você acabou trocando logo quando o Valorante saiu, pra você, como jogador que já jogou bastante campeonato, já teve a presença do público, qual é o impacto da presença da torcida gritando e também colocando pressão no adversário, né, isso realmente muda o jogo pra vocês? Olha, eu acho que, tipo assim, o pessoal conta muito no sentido que, vamos dar um exemplo, a Cru contra a Fúria, a Fúria tem uma torcida gigantesca, a gente sabe como são os brasileiros, é algo delirante, é algo insano, só que eles também não contam, nós jogadores sabemos isso, eu sei muito bem disso, que a torcida a favor também dá pressão. Tipo, todo esse público que tava ontem apoiando a Fúria, não tava botando pressão só na Cru, bota mais pressão até mesmo na Fúria, porque não é obrigação de ninguém ganhar, mas é um peso a mais deles empenharem bem e trazer um bom resultado. Então, o público pra mim é muito bom, é maravilhoso, pra mim tem que ter sempre, só que tem que ser, é algo que afeta os dois equipes, não só a torcida que eles estão torcendo, o barulho, a torcida, o apoio, a confiança atinge os dois. Claro que a Cru tinha uma pressão diferente, algo mais negativa, e a Fúria tinha, sei lá, um excesso de apoio e confiança, mas afeta os dois. Agora, pra finalizar, Xande, tendo em vista que a gente já tem alguns times confirmados, né, do Leicester e de outras regiões, pro Champions, qual a sua expectativa pra esse Mundial? O que você espera do Brasil, da Laude e logo desse time que vai ser definido do Brasil, né, que vai representar a gente lá? Olha, eu acho que... Ah, eu espero que o Brasil vá muito bem, eu acho que a gente vai muito bem, acho que a Laude principalmente vai representar a gente muito bem, o time que sair daqui entre Furo e TBK também tenho certeza que vai desempenhar muito bem, ambos os times são dois dos mais consolidados, os que mais estão tempo juntos, o Degentro agora, mas a base é muito forte deles. A minha expectativa é que eles vão muito bem, e é isso, quanto melhor eles foram, melhor pra gente, melhor pra franquia, melhor pras vagas do campeonato, e eu realmente acho que eles vão bem, não é só uma torcida, eu acho que o Brasil é forte. Obrigado. 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 Obrigado.